Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Fora da TV há quase três meses por conta de um problema na voz, e com Patrícia Bravanel no comando de seu programa, Silvio Santos se prepara para retornar a gravar no SBT. Nesta quinta-feira, dia 8 de setembro, o apresentador foi até o salão do amigo Jaça retocar o visual. Segundo informações da emissora, Silvio deve voltar a gravar nesta terça-feira, dia 13, e o programa já deve ir ao ar domingo, dia 18. Vale lembrar que esta será a primeira vez que o apresentador gravará no cenário novo, cenário já estreado por Patrícia Bravanel. Enquanto eles fofocam, a gente está... Gente, aqui só... Assunto, depois fala que a gente quer fofoqueira. Sou fofoqueira? Imagina, olha lá. Olha lá. Aqui, sabe quem que é esse moço? Aqui, olha. Olha o outro fofocando lá atrás, aqui. Sabe quem que é aquele garoto? Gente, agora vocês nem imaginam quem que é esse aqui sentado. Depois a gente vai tirar uma foto, né, Mavis? A gente vai postar, a quarta. Olha o outro fofoqueira aqui, ó. Olha lá, ó. Tá? A gente vai tirar uma foto desse aqui, ó. Vocês não... Eu vou colocar aí. Quem que vocês acham que é esse que está sentado aqui, ó. Ops, aqui, 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 Mavis? Quem será ele, querida? A gente vai colocar depois aqui, tá? Então, esse foi o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar seu like e até o próximo vídeo. E aí